Música Hoje nós estamos fazendo a entrega das plastilinas aos alunos que são do quarto semestre e alguns do quinto semestre. E a importância deste material é que o aluno consegue ter uma dimensão daquilo que o professor está aplicando em sala de aula de uma forma mais concreta. E o interessante é que nós somos a única universidade de São Paulo que usa esse material para o aluno que tem uma dimensão real do que é a modelagem. E isso aqui é muito utilizado na área cinematográfica, quando monta-se os personagens e a partir dele você coloca aplicações em cima e você consegue fazer várias máscaras. Isso é bom que o aluno eleva a criatividade porque ele sai daquele modelo tradicional, ele consegue ter uma dimensão real de um personagem, de um cenário. E quando ele vai modelar isso através de um software, ele consegue modelar com base naquela experiência que ele teve. Então, para o aluno ele vai ter uma opção de fazer isso no ambiente real e depois passar isso para o ambiente digital. Então isso é uma experiência nova para ele e faz com que ele desperte ainda mais o seu poder de criatividade. Então isso dá para o aluno uma dimensão de sair do modelo tradicional e fazer algo inovador. Então, para o aluno é uma experiência única, ele conseguir criar o personagem, o cenário dele e depois ir lá para o software e fazer a mesma coisa. Isso gera uma criatividade para ele e gera um engajamento muito maior. E eu estou bem empolgado para o início dessa aula aqui, que eu estou gostando bastante de modelagem, me dedicando muito. Eu acho que isso vai dar uma noção boa de modelagem mais, sobre modelagem um pouco mais tradicional. Então, a gente está aprendendo mais. A gente usa isso aqui no curso de modelagem, na parte de cenários e personagens. A plastilina serve justamente para a gente criar essas esculturas físicas. Isso aqui é muito importante no processo do aprendizado do aluno, principalmente porque ele vai criar uma visão espacial que vai ajudar ele muito no digital. Então, a gente começa a trabalhar com a plastilina para que a gente possa criar mais conhecimento nessa parte estrutural, a anatomia do personagem e tudo mais. Vocês vão estar recebendo um kitzinho desses aqui, o pessoal aqui do curso de jogos, com as estecas que vão ajudar nesse processo de modelagem. E a proposta é justamente trabalhar com a plastilina, então a plastilina é uma massa energizossintética, ela não vai secar, ela vem dessa forma aqui, do aluno. E a gente consegue, em cima dela, criar esculturas como essa daqui. Então, os alunos podem trabalhar em cima disso. Nessa parte de modelagem de escultura, na parte física, aqui em Sorocaba a gente é pioneiro, não tem ninguém que faça isso aqui na região. Isso é uma coisa muito legal e um ponto para o aluno da Facenze. Então, a gente espera que vocês gostem de trabalhar com isso daqui e a gente está animado para começar o trabalho nesse sentido. A oportunidade de trabalhar com massa é muito interessante para todos os nossos alunos, porque é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar. E a aula com massa sempre foi muito divertida, tipo, uma pausa bem legal do computador. E nós podemos aprender mais técnicas de escultura de uma forma mais dinâmica e descontraída.